E aí, e aí? Não sei... O que que é 17.1? É a versão? Sempre tem uns caramai, quem que é? Sinistra? E o que? E aí? E aí? hum, barulhos de mastigação que eu estou fazendo mal ali hum 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Olha, qualquer coisa eu estou em live pela Twitch, depois eu clico no YouTube, quem puder dar um salve é do jeito que está escrito aí. E se meu microfone estiver vazando, incomodando, só avisar que eu tiro. Vamos lá. Vamos esquecer de fazer. Vamos lá. Vamos lá. Olha, daqui a pouco eu estou aí, daqui a pouco. Estou jogando videogame agora. É, falando nisso eu preciso tirar aqui, que eu ia tirar. Vamos lá. 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 Oh, oi, oi, oi E um bom Air Oh, oi, oi? Equ Shake mas einfach beach beijo Caramba, mano. Vou dar um forrado agora aqui. E aí 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 Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 O que é que temos de mais forma? já vem. Foi só uma que eu dei. É, às vezes eu falo que eu não sou bom, mas eu treino, né? O Sinistro saiu, ó. Vamos embora, cara? Como que tem um chão? Tem amigo meu que joga sem marcar os boot, os cara, para matar antes dos outros, sabe? Ah, mas marca. Ah, não, tem amigo meu que não marca, não. Não, gostão. Que quer matar sozinho. Ó, cara. A arma toca lá no outro. Sim, bora. Pega o loot do Sinistro aí. Pode criar a tiga aqui que ele tem. Vixe, vou nada. Deixa pra outra hora. Deixa eu ver o que ele tem de loot aqui, peraí. Você me dá. Vai lá, vai tomar. Pô... Dava pra fazer isso antes? Sempre deu pra ver a milha dentro do carro? Ah, se você for passageiro, dá, pô. Sempre deu, né? É que só pilotando é só pistola, né? É, pilotando é só pistola. Ah, então é isso. O que eu fui ver aqui? Olha só que o Sinistro deslugou. Ah, deve estar ruim lá, né? Não, não. É, não. É, não. Caralho, é player, mano. É player, é player. Mata, porra. É player, cara. Aí, o cara deu um gol e ainda sai fora. mas eu matei um ali, mano, daquele jeito, só foi uma só e não foi nem de, foi de 5.56 ainda, e eu acho que não, não, não foi não, foi de 7.62, é por isso que só deu uma e ele estava na separada da seita, e não foi de 5.56. A última. Obrigado. 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 E aí? Minha última casalzinha. E aí, Trot? E aí, Satir? É isso, eu tô bem cara, tô em live aí, milhões de gente me assistindo, milhões. Brincadeira, tem eu e mais dois, três, só, três agora, e eu clico pro YouTube, mas é minha última causalzinha, já vou passar nervoso lá no ARP, depois dessa. Ah, vamos cair aqui no Galpãozinho, eu sei que tem que fazer, eu vou cair aqui. E aí, aqui? E aí, aqui? Ah, tão bom, tão bom. Tchau. 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 Tchau, tchau. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Vamos lá. 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 Gita o canal HandGaming na Twitch. Aí dá para você ver como está a sua voz lá. Vamos lá. Tá no YouTube? Não, no YouTube depois eu posto, que eu estou gravando também, mas está em live na Twitch. Mas é a última também. Mas eu sempre venho. Mas eu sempre venho. Não deixe de vir não. Preciso disso aqui. Eu preciso disso. Mesmo que morra nós três. Aí, eu preciso de Tommy tomar nota. E aí, eu preciso de mim. E aí, eu preciso de mim. E aí E aí E com ninguém para esse lado Se cobrir bem, hein, mano? E aí 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 É, sei como é que é. Mas existe o GTA RP, aquele roleplay. Lá, a mecânica é totalmente diferente do GTA normal. O Pixel é totalmente diferente. O FPS é totalmente diferente. Aí tudo que eu faço é treino pra lá, entendeu? Esse aqui é o grau. O que é o grau? Qual é o jogo então com a pessoa? É, meu amigo também só joga GTA, GT Pub. Eu não, eu jogo um monte de coisa. Correndo. Eles pensam rápido. É, então eles pensam rápido assim... Eu não nem penso. Tem algo. Tem algo. Tem algo aqui. Tem algo aqui. Tem algo aqui. É algo aqui? É bom. Tá? Tá ouvindo. Vamos entrar. Entra aqui. é agora que a gente ganha em primeiro ali embaixo, no meio da rua vixi, me descer também ai, bateu na minha cabeça a bola mata eu sem querer nossa, o cara estava só esperando vai se movimentando vai lá, vai lá, se der deu, se não der, não deu, fica tranquilo vixi, acabou vai lá mas foi bom foi bom, foi bom foi bom, foi bom ai, Deus, ele só atirou dá pra passar mais de cima ali qual coisa estava lá no canal ai mas é isso finalizar essa sessão aqui continuaremos na próxima batalha pra ficar melhor e aí e aí e aí e aí e aí